Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Expediente nas repartições públicas começa mais tarde nesta quarta-feira, com exceção das agências do DETRAN e tem atendimento normal. Orquestra de Violeiros celebra 30 anos com apresentação na feira central. Protetores de animais manifestam contra veto a projeto de vereadora. Professoras cobram posse para aprovados em concursos públicos. Moradores reclamam da falta de segurança no residencial Santa Luzia. A área da família lidera atendimentos na defensoria pública. Quatro postos de saúde passam a atender até as 18h30 para aumentar a vacinação. E para atletas de Três Lagoas, conquistam medalhas em competições. Vamos agora com o destaque do setor policial com Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. A Polícia Civil recuperou um caminhão, produto de apropriação indébita. Esse caminhão estava na cidade de Bataguaçu, mas os policiais da primeira delegacia conseguiu encontrar esse caminhão. Daqui a pouco eu conto detalhes de toda essa ocorrência. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar aí do agosto, lilás e as ações que serão promovidas pelo Instituto IASA. Daqui a pouco, todos os detalhes. 6h34 agora, 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A atuação da alta pressão que favorece o tempo quente e seco inibe a formação de nuvens de chuva nesta quarta-feira em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão indica que o tempo está estável, segue com sol e variação de nebulosidade. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 17 graus e a máxima deverá ser de 33 graus. Em Paranaíba, mínima de 16 e a temperatura máxima de 32 graus. Aparecido o tabuado, registra a temperatura mínima de 17 e máxima poderá chegar a 33 graus. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias nesta quarta-feira. Tem futebol, hein? Está todo mundo ligadinho, né? É, é um olho no peixe e eu estou no gato aqui. Hoje é um olho aqui no RCN Notícias e outro olho na seleção brasileira feminina, hein? Pois é. Ó, temperatura hoje, conheceu friozinho, né? É, eu estava. Pela manhã estava 13 graus, agora está 15 graus aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 63%. Já começa baixa, já. A gente já tem uma previsão aí de que o dia vai ser bem seco. Ou seja, a gente vai ter que, né, se hidratar, procurar, não deixar essa secura pegar aí, porque, né, a saúde se ressente daí. Abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê aquele sol maravilhoso dando as caras, dando um bom dia para esta quarta-feira. Imagens aqui do Max Silva mostrando o nosso sol nesta manhã e temos um céu de brigadeiro aí, né, Ana? Porque não tem nuvem nenhuma, pelo menos não vi até agora. É, tem a lua já ainda, viu, Antônio Luiz? É, super lua de agosto, é verdade. Ainda aí ontem ela estava lindíssima a noite, hein, que lua ontem, hein, deu um espetáculo à parte. Romântica. É, estava lindona a lua ontem e hoje pela manhã ainda ela fica até o certo horário, até o sol começar a aparecer. Pois é, gente, mas a previsão então para esta quarta-feira indica que Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas com rápida elevação a tarde e valores que podem ultrapassar os 35 graus. Além disso, a continuidade do tempo seco, os baixos valores de umidade relativa do ar e muitos dias consecutivos sem chuvas, o ambiente atmosférico se torna propício para a ocorrência de incêndios florestais. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê que em Campo Grande a mínima será aí de 18 graus e a máxima de 32. Em Dourados a mínima será de 15 pela manhã e a máxima pode chegar aos 32 graus. No leste do estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 14 inicialmente, mas sobem podendo chegar aos 31 graus. No Cone Sul, em Iguatemi, a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. E no Bolsão, aqui em Três Lagoas, a mínima será de 15 graus pela manhã e de 32 graus à tarde. Então, esta é a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, Antônio Luiz. Pois é, vamos ter um dia bem seco hoje e a previsão pela sequência é de temperaturas altas nesse inverno. No final de semana é provável que vai cair um pouquinho a temperatura, mas não aquela coisa de tirar a blusa do armário. Vamos continuar daquele jeito que nós conhecemos aqui no nosso Centro-Oeste. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações para a gente a respeito de um caminhão que foi recuperado pela polícia. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, as ocorrências das últimas 24 horas registradas no plantão policial aqui em Três Lagoas, destacando que os policiais da primeira delegacia de polícia civil daqui de Três Lagoas conseguiu recuperar um caminhão. Esse caminhão, um Ford F4000 de cor azul, foi registrado esse boletim de ocorrência por apropriação indébita de veículo ocorrido no mês de abril do ano passado. Por isso que é sempre importante as pessoas sempre fazerem o boletim de ocorrência, Ana. Esse crime foi investigado e o suspeito também foi investigado e indiciado, porém ainda faltava recuperar esse caminhão que se encontrava num local incerto. Portanto, os policiais iniciaram aí uma investigação, conseguiram localizar esse caminhão no município de Bataguaçu, na posse de uma terceira pessoa. E segundo o homem que estava com esse caminhão aí, ele teria comprado esse veículo em uma garagem, não tinha conhecimento aí da origem ilícita desse caminhão, sendo que ele aguardava a entrega dos documentos e também o porte obrigatório aí de quem acabou vendendo aí esse caminhão para esse homem em Bataguaçu. Esse caminhão, nos próximos dias, será entregue ao proprietário após investigação. Ainda fica, né, Ana, a orientação aí para as pessoas não comprarem, mas não comprarem mesmo veículos sem comprovação de origem, sem recibo, pois podem vir aí a responder tanto por receptação culposa quanto dolosa, cuja pena pode variar de um a quatro anos, além de multa. Portanto, a polícia ainda segue investigando aí quem foi aí que vendeu esse caminhão, quem comprou esse caminhão e aí lembrando que pode ser preso, viu? Pode variar a pena de um a quatro anos, além de multa. E aí a polícia, através de investigação, conseguiu recuperar esse caminhão e deve restituir aí para o dono na hora que terminar aí as investigações, porque a polícia quer saber, né, para quem que esse caminhão, para quem que ficou esse caminhão, para quem que foi passado esse caminhão, porque chegou até uma terceira pessoa e a polícia conseguiu agora recuperar aí esse caminhão e deve entregar aí para o dono aí, né, produto de apropriação indébita, né, e a polícia conseguiu resolver esse caso aí. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Ô, Albert, inclusive você está aí nas ruas da cidade, a movimentação nesta manhã está mais tranquila, né, se comparado aos outros dias, porque hoje, inclusive, começam as aulas na rede estadual, mas por conta do jogo da seleção brasileira, a seleção que está em campo neste momento, né, contra a Jamaica, por conta do jogo, as repartições públicas começam a funcionar mais tarde hoje, tanto do município quanto do estado. E aí nas ruas da cidade a gente já vê esse reflexo por conta do jogo, né, uma movimentação bem mais tranquila agora pela manhã nas ruas, né. Já sim, né, eu pelo menos até tinha esquecido que tinha um jogo do Brasil hoje, né, falei, ué, cadê o movimento da cidade? Não tem movimento. Bom, pelo menos aqui onde a gente está, bem perto aqui de duas escolas estaduais aqui em Transagoas, aqui a escola Fernando Correia, né, que as aulas aqui na Fernando Correia só volta na sexta-feira, segundo a coordenadora regional aí, a Marisete Bazé, está passando aí por algumas reformas, né, algumas adequações, então volta só na sexta-feira e isso já foi comunicado. Aqui, ao meu lado, uma outra escola também, uma escola estadual, que é a João Magiano Pinto, também a gente vê que não tem uma movimentação de alunos e professores. Então, o movimento aqui nas carros, né, as pessoas estão bem tranquilas, né, então esse movimento deve começar após aí o jogo da seleção brasileira feminina, que nesse momento está em campo, Ana. Mas o movimento aqui em Transagoas, pelo menos nessas primeiras horas da manhã, de carro, trânsito, movimentação de pessoas, está bem tranquilo, isso se deve ao jogo da seleção, né, que está jogando agora. Exatamente. Obrigada, Albert, pela tua participação. É isso, gente. Então, a seleção brasileira feminina está em campo, entrou em campo às seis horas da manhã de hoje, contra a Jamaica, né, um jogo importantíssimo, porque se o Brasil perder, não se classifica, então é importante o Brasil vencer para se classificar. E por conta disso, por conta desse jogo, o expediente na Prefeitura de Três Lagos terá início às 8h15, tá, gente? Apenas às 8h15min, nas repartições públicas do Estado e do Governo Federal também. Os servidores estaduais terão 3h a partir do horário do jogo da seleção para iniciar o expediente, tá? Como hoje, por exemplo, o jogo começou às 6h da manhã, o expediente nas repartições públicas do Estado, tá, gente? Começam apenas às 9h da manhã. A exceção é o DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, aqui de Mato Grosso do Sul, que reforça que o expediente seguirá normal nos dias dos jogos da seleção. O atendimento ao cidadão será mantido nas agências em todo o Estado, mesmo com o decreto aí do Governo do Estado, de ponto facultativo, para os dias em que ocorrem as partidas. Então, gente, o expediente nas repartições públicas começa mais tarde hoje, no caso da Prefeitura de Três Lagos, nos órgãos municipais, apenas às 8h15min. E nas repartições do Estado, às 9h da manhã, com exceção do DETRAN, que vai abrir agora às 7h da manhã, normalmente. 6h44min agora? 6h44min? Olha, gente, o mês de agosto também é conhecido como Agosto Lilás. É o mês de enfrentamento à violência doméstica. E hoje nós iremos conhecer a história de uma mulher que está no processo de superação dos traumas psicológicos sofridos durante o relacionamento. A reportagem é do Israel Espínola. Kátia Nayara de Souza está há dois anos superando os traumas sofridos durante o casamento. Ela é mais uma vítima de violência doméstica e foi vítima da agressão psicológica. Kátia conta que nada estava bom para o ex-marido que fazia questão de deixá-la para baixo. Tocar neste assunto ainda dói. Mas a mulher garante que está superando. É uma dor na alma. É uma dor difícil de explicar ou que alguém consiga enxergar. É uma dor na alma. Kátia viveu com o ex-marido por seis anos e desta união veio três filhos. E todos carregam as dores e traumas vividos pela mãe. A descoberta que estava vivendo coagida e sofrendo as consequências da violência doméstica foi o basta para que a mulher buscasse ajuda. A violência era me diminuir. Não tem valor o que você faz. Os seus filhos também não têm. É uma insatisfação sem tamanha da parte da pessoa que está com você. Essa era a das violências que a gente sofria. Hoje, Kátia tenta superar essa dor e ter uma vida mais tranquila. O apoio veio da Casa da Mulher do Instituto Ação Social Amor e Atitude, o IASA, onde se tornou voluntária e compartilha com outras mulheres seus conhecimentos. Através do que eu sei fazer, que eu costuro aqui na casa e compartilhando a história. Porque a gente se depara todos os dias com essas situações. Então é compartilhando a história e tentando ajudá-las a identificar as situações de violência que elas possam estar cometidas. A Casa da Mulher Treslagoense é uma organização que tem com o intuito apoiar as mulheres vítimas de violência doméstica através do empreendedorismo feminino, com vários cursos e ações. Tudo que é produzido aqui é vendido e o recurso volta para a Casa em apoio às outras mulheres, como explica a presidente do Instituto IASA, Marisa Oliveira. Essa renda é revertida em novos projetos sociais e para a despesa da casa. Como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, nós só recebemos ajuda da comunidade, de alguns empresários. Então, tudo que é confeccionado aqui, nós vendemos para estar nos ajudando e auxiliando nas despesas. Neste agosto, o Lilás, que é uma importante ação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e como auxiliar as mulheres que sofrem essas violências, esclarecendo sobre as diversas formas de violência doméstica, os direitos das mulheres e a necessidade de equidade de gênero, onde estão programadas diversas ações, como explica a presidente do IASA. Dia 12 do 8 estaremos no período da tarde no shopping. No dia 21 e 28 teremos oficinas no período da tarde aqui no Instituto, aqui na casa, com rodas de conversa, com costuras criativas, alguns artesanatos. Vamos estar convidando várias mulheres, não só as que estão aqui da casa, mas aquelas que têm vontade de se profissionalizar. Quero deixar um convite aqui para o dia 21 e 28 de agosto, no período da tarde, a partir das 13 horas, nos procurar aqui. Durante o agosto, Lilás, o IASA irá realizar várias ações e oficinas dedicadas especialmente para essas mulheres, vítimas da violência doméstica. Mas o grande dia mesmo, será o dia 14, com a palestra muito especial, aberta para toda a comunidade treslagoense. E é uma palestra muito importante, onde vai estar, a mulher vai estar ali, ou a jovem que vai estar ali, muitas das vezes pode estar passando, por algum momento, alguma dor mental, alguma coisa, e não pode, muitas das vezes, não estar conseguindo identificar de onde é que está surgindo aquilo. Então, essa palestra é uma palestra muito importante, ela é gratuita, apenas um quilo de alimento não perecível, e eu quero deixar aqui um convite todo especial para toda a comunidade que vai lá nos prestigiar, vai lá ouvir essa palestra, que é uma palestra de muita, assim, eu vou falar para você, de uma relevância muito grande para a comunidade. Pois é, gente, essa palestra, Impactos da Violência na Saúde Mental da Mulher, com a doutora Priscila Salomão, vai acontecer dia 14 de agosto, às 19 horas, no Papilon Eventos, tá? Um quilo de alimento não perecível, então, dia 14, às 19 horas, no Papilon Eventos. 6h50 agora, 6h50 minutos, e a partir desta semana, gente, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o Cranhalem Coimbra, que é da Secretaria de Assistência Social, promove diversas ações, é uma campanha a gosto lilás, como a gente está falando, uma campanha voltada para o enfrentamento à violência doméstica, e quem tem mais informações para a gente sobre essas ações, é a Mari Verdã. Olá para você que acompanha a nossa programação, estou aqui no Cran de Três Lagoas, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, para falarmos do Agosto Lilás. Quem está comigo é a Crícia, e nós vamos falar sobre este assunto tão importante aqui em Três Lagoas, que está em terceiro lugar. Crícia, fala uma coisa para a gente, essa campanha, ela já tem quanto tempo? Há cerca de 17 anos, é uma campanha nacional, que foi criada em 2016, mas desde 2016 já existe essa lei da Maria da Penha, então ela é de nível nacional. Certo, Crícia, e quantos registros já foram despachados, já chegaram até aqui para vocês? Olha, Mari, esse ano a gente já despachou de atendimento 261 atendimentos que houveram adesão, mas você pode triplicar aí esses atendimentos, é as que têm adesão ao atendimento, que é ofertado. Certo, do ano passado, você tem também os dados? De 2022, cerca de 463 mulheres tiveram adesão ao nosso atendimento, mas também você pode triplicar o tanto de mulher que fez, que realizou o boletim de ocorrência. Certo, aqui em Três Lagoas, além do CRAM, qual é o outro espaço que a mulher pode procurar ajuda ou até mesmo para fazer o boletim? Olha, Mari, existem vários locais que elas podem estar buscando ajuda nesse sentido, né? A gente tem uma rede dentro do município, que são os CRAS, as unidades de saúde, tem a Defensoria, a própria delegacia especializada da mulher, vários locais que elas se sentem seguras em relatar o que elas estão vivenciando com um profissional e por demanda espontânea, que é onde nós estamos, assim, de repente, igual a esse momento, elas falarem, nossa, eu estou pensando em refletir, eu estou passando por isso. Então, elas podem entrar em contato conosco por demanda espontânea também, né? Tem a Defensoria também que nos encaminha, tem vários tipos de atendimento, a gente está aí para atender. Perfeito. E eu chegando aqui para vocês, né? Qual que é o apoio que elas têm, né? Qual que é o amparo, né? A segurança que elas têm é através de vocês, depois, aí de pedir e de solicitar essa ajuda. Bom, o CRAS é um local, assim, de muito acolhimento, que é o local que eu acredito que é mais viável para essa mulher procurar quando está vivenciando a violência, que são vários tipos. A gente não atende só a violência física, que são várias, e principalmente a psicológica. Nós atendemos várias mulheres que estão ainda dentro de um relacionamento. Então, nós não estamos aqui para separar, e sim para melhorar, ter uma qualidade de vida na relação desse casal. Então, é um local que tem muito sigilo e acolhimento. Então, ela pode se sentir segurança em vir buscar o nosso atendimento. Perfeito, Crícia. Agora, uma pergunta, na verdade, é sobre as ações, né? A gente está aí no início de agosto. Eu acredito que vocês têm várias ações no decorrer do mês. Fala para a gente o local, data, para o pessoal de casa também ficar ciente dessas ações. Certo, nós iniciamos essa semana nos canais de comunicação falando sobre o Agosto Lilás e sobre a legislação da Maria da Penha. A partir do dia 5, a gente vai ter um aulão de hitbox lá no estacionamento da Feira Central, que é para movimentar como abertura do Agosto Lilás, movimentar toda essa temática, que é a que a gente já trabalha o ano todo. Mas esse momento é justamente para as pessoas entenderem realmente, de fato, o que é a violência. E junto conosco, o Lava estará tendo apoio de outras unidades, como o CRAS, saúde. Então, vai ser bem bacana. E depois do dia 5, do dia 11 a 25 do 8, serão palestras na rede estadual, com essa temática também com os alunos do nono ano. No dia 15, terá uma apresentação dos serviços do CRAM, em parceria com a delegacia, que é com o doutor Matheus, e que é a semana jurídica também acadêmica da EMES. E 30 do 8 é um seminário de encerramento na Câmara, que nós estaremos, eu, Cris, a psicóloga, a defensora e a Letícia, delegada. E com o encerramento, no dia 31 do 8, é o nosso Café com Prosa, que acontece aqui, que é um grupo reflexivo, todo final do mês. Então, será o nosso encerramento aqui, em especial, Agosto Lilás. Tá certo, então, Cris, muito obrigada pelas informações. Todas essas informações, você que está acompanhando também a nossa programação, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Mari. Agora são 6 horas e 56 minutos, 6 horas e 56 minutos, vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre segurança, gente. Moradores do bairro Santa Luzia reclamam da falta de segurança, falta de iluminação pública, bandidagem dando trabalho. Já, já, a gente vai mostrar uma reportagem sobre este assunto. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. RCN Notícias Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos. Seis e cinquenta e oito. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas já interagindo com a gente, mandando recadinho, comentando os assuntos que estamos abordando. Quero agradecer aqui a audiência da Noemi Medeiros, né, lindona? Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência de sempre. O Evaldo Santos também na sintonia. O Valdemir Fonseca, ele diz bom dia, né, Cristina? Olha, 17 graus aqui em água tirada. Tá frio, nossa, 17 graus, friozinho mesmo. Hoje amanheceu bem gelado aqui em Três Lagoas, né? Eu quero agradecer aqui também quem mandou recadinho pra gente. A Margarete Lopes, né, ela diz, olha, parabéns àquelas mulheres que têm coragem de denunciar esses canalhas que não aguentam o brilho da companheira. Verdade, né, Margarete? Obrigada pela audiência. O Cícero Flamenguissa também na sintonia, né, Cícero? Uma ótima quarta-feira pra você. A Dina Souza também na sintonia. E você pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp, tá, gente? O 3509-7500, 3509-7500. É o novo WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode comentar os assuntos que estamos abordando. E também pode participar da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, tá? É facinho pra você participar, basta você mandar a palavra boleto e elétrica 3 e automaticamente você já está concorrendo a PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais. Então escreve aí, boleto elétrica 3 e automaticamente você já está concorrendo a PIX. É a promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, Antônio Luiz. Isso mesmo, Ana. Aliás, foi bom você ter falado aí de sorteios que hoje, no Manhã Show, na Band FM, tem sorteio de 100 reais. É! Então corre participar. Você pode participar tanto com a senha que a Ana acabou de dizer aqui do RCN Notícias, mas com a senha também dos outros programas. É só ficar ligado e anotar, fazer sua inscrição pelo 3509-7500 e pronto, vai estar concorrendo. Maravilha, gente. Bora ganhar então dinheiro? Bora pagar as contas? Facinho pra participar, hein? Sete horas em ponto agora, sete em ponto. E olha só, gente, moradores do bairro Santa Luzia, na divisa com o bairro Carandá, aqui em Tres Lagoas, reclamam da falta de segurança em um condomínio que tem sido alvo de furtos. Acompanhe uma reportagem que eu preparei sobre o assunto. Medo, insegurança e prejuízos. Tudo isso passou a fazer parte do dia a dia dos moradores do residencial Santa Luzia 3. Nas últimas semanas, os moradores estão convivendo com uma onda de furtos no local. Os ladrões são audaciosos e entram nas casas durante o dia, à noite, mesmo tendo gente. A Cíntia Regina foi uma das moradoras que teve a casa furtada. Faz três semanas que a gente está bastante amedrontados, né? Estão entrando aqui dentro do nosso loteamento, roubando. Eu mesmo, domingo retrasado, eu tive a minha casa. Entraram e furtaram roupas, peças íntimas, sapatos. A minha vizinha aqui também entraram na casa dela, roubaram bicicleta. A segunda casa, eles entraram, mas não conseguiram fazer nada. A gente fala eles porque a gente já sabe mais ou menos que são dois rapazes, né? E de lá pra cá, dessas três semanas, está constantemente eles entrando aqui no loteamento, sabe? Eles estão tendo um acesso muito fácil aqui. A falta de iluminação pública é um dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Santa Luzia. Aqui na rua Dom Pedro, por exemplo, não tem iluminação pública. É uma escuridão, o que contribui para a insegurança e para a criminalidade. Mas este não é o único problema enfrentado pelos moradores do Santa Luzia. E o outro problema enfrentado pelos moradores do Santa Luzia é justamente este daqui. Este terreno baldio que está tomado pelo mato. Além dos problemas com a questão das queimadas, tem também o problema com a questão da insegurança. Já que o local está servindo de esconderijo para bandidos. Nós não temos iluminação nenhuma na rua Dom Pedro. Aqui, às 16h30, você já não enxerga mais nada. É super escuro. A gente, do outro lado, tem um terreno baldio, que inclusive é uma imundiça, muito sujo. Eu mesmo, eu, Cíntia, eu já fui na prefeitura, eu já fui no bombeiro, já procurei saber quem é dono desse terreno. Para a gente poder limpar, procurar, encontrar o dono e uma solução. Porque está um acesso muito fácil para eles. Tanto pela rua Dom Pedro, quanto pelo terreno baldio ali. Fora as queimadas, que agora começou todo final de semana, o pessoal joga lixo ali e coloca fogo ali, sabe? Está muito difícil. A pastora Rosa Diogo também mora no residencial Santa Luzia 3 e reclama da falta de segurança no bairro. A gente pede mais segurança, porque é escuro, né? Esse pedaço aqui é muito escuro, não tem iluminação. Como a Cíntia disse, né? Aqui as pessoas trabalham, né? E fica mais tempo sozinhas as casas, né? Então fica à mercê deles, né? De dia ou à noite eles podem estar atacando, né? Roubando, assim como roubou a casa dela, roubou aqui, né? Então a gente pede mais segurança e pede também sobre aquele terreno ali ao qual ela citou, né? A Tacília Gonçalves Neves diz que os moradores estão amedrontados com a situação. Mais segurança, mais iluminação, por causa do mato também, que está demais. Eles estão pulando, né? Igual pularam na casa da Cíntia ali, através do muro ali, pelo mato. Aqui a iluminação também que vocês passam a noite aqui, está terrível. Então a gente pede, a gente, a Cíntia, graças a Deus que foi atrás de vocês, né? A gente está pedindo socorro, porque a gente está com muito medo. O terreno baldio, que tem contribuído para a insegurança dos moradores, fica na rua Urias Ribeiro, a antiga Boiadeiro, e está ao lado do residencial Santa Luzia 3. A moradora Roberta Neves diz que a situação do terreno só contribui para o agravamento dos problemas. Esse problema aqui está demais, a gente não está conseguindo mais. Todo final de semana eles tacam fogo, o pessoal corta árvore, joga aqui, bicho morto, criança passa aqui, menina, na hora de ir para a escola, isso aqui é um perigo, isso aqui está demais já. E a gente reclamou, já pediu atenção e ninguém ajuda a gente. Já está demais já. Todo final de semana é fogo, 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 fogo e não tem como mais. Não dá. É um terreno enorme que, além do fogo, tem a questão da segurança, porque pode servir de esconderijo para bandido. Sim, e estão roubando o nosso condomínio aqui, todo final de semana não dá mais isso. A gente está pedindo atenção aí para vocês, que vocês puderem conseguir fazer para a gente, moradores aqui, porque já roubou o nosso condomínio aqui várias vezes e não está dando mais. A gente não está dormindo mais à noite, a gente está pedindo que os policiais passam, faz uma ronda para a gente também aqui, porque não está tendo ronda e a gente precisa de segurança. Olha, gente, que situação que esses moradores estão enfrentando aí no Santa Luzia, né? As casas arrombadas, furtadas, eles entram mesmo com pessoas dentro de casa, quando não tem também entram, levam os pertences dos moradores. Também há escuridão nesse condomínio, eu vou te falar, na rua, gente, a rua Dom Pedro, olha que escuridão. A Cintia, inclusive, mandou para a gente foto que ela fez ontem à noite lá do local. Como que você enxerga numa rua dessa? Essa é a rua Dom Pedro, olha isso, gente. Olha, a iluminação pública está lá no finalzinho da rua, é um quarteirão inteiro sem iluminação pública. Olha aí, já dentro do condomínio, olha a escuridão, a ruinha Viela ali no condomínio, no residencial Santa Luzia. Escuro também, tudo isso contribui para a criminalidade. Está tudo escuro, os bandidos aproveitam, entram mesmo. Atenção, prefeitura, atenção à empresa responsável pelo serviço de iluminação pública, providenciar iluminação na rua Dom Pedro, no Santa Luzia. Os moradores estão com medo. A rua toda escura, parece um breu à noite ali. Não tem iluminação pública, olha isso. Um bairro residencial, um bairro populoso, habitado, um dos bairros mais antigos da cidade, não tem iluminação pública. O que é isso, gente? Que absurdo. As pessoas pagam taxa de iluminação pública. Uma cidade de 132 mil habitantes tem ruas escuras ainda. É um absurdo isso, né? Lamentável o que vem acontecendo em alguns bairros da cidade. Falta de iluminação pública na rua Dom Pedro. Vamos providenciar, cobrar da empresa para que implante a iluminação pública aí nesse trecho. E a gente vai pedindo também para a polícia militar aumentar a fiscalização nesta região da cidade, na região aí do Carandá, no Santa Luzia 3, na região desse residencial. Os moradores estão com medo. Sem contar esse terreno baldio que tem ao lado também aí desse condomínio. Esse terreno baldio fica na antiga boiadeira, agora a rua Urias Ribeiro. Já ali na divisa entre Santa Luzia e Carandá, um terreno enorme, gente. Praticamente um quarteirão de terreno baldio. Vocês viram aí nas imagens? Parece uma floresta o terreno. Como que pode isso, né? O proprietário tem terreno e não mantém o seu terreno limpo? Até quando a gente vai ficar falando de terrenos baldios, terrenos sujos aqui em Três Lagoas? E nada é feito, né? Não é só uma questão em conta dos animais, peçonhentes, a questão de segurança pública. Os marginais escondendo aí nesse terreno. Talvez você consegue, inclusive, pegar umas imagens de novo aí para a gente mostrar aqui. Parece uma floresta. E aí o pessoal usa ele como caminho, corta pelo esse terreno que não é cercado, não é murado. Se o proprietário quer ter o terreno, mas que pelo menos mure o terreno, faça uma calçada, mantenha o terreno limpo. Aí o pessoal vai lá, coloca fogo, ateia fogo por conta do mato. Bandidos estão escondendo ali nesse terreno, usando esse terreno, inclusive, para ter acesso a esse residencial. Estão pulando o muro aí desse residencial por falta de limpeza num terreno baldio desse. Terreno enorme. Se quer manter para especulação, enfim, é um direito que o proprietário tem, mas mantenha o terreno limpo, né, gente? Não dá para ficar com esses terrenos sujos, terrenos enormes tomados pelo mato, causando o maior problema para os moradores. Olha isso aí. Parece uma floresta. Olha isso, gente. Os bandidos escondem ali, jogam produtos de furto ali. Isso é no Santa Luzia. Ali no final da Rua Boiadeiro. Esse terreno da Urias Ribeira agora. Um bairro habitado. Ao lado tem esse condomínio, só causando problema aos moradores. Então, a gente pede para o proprietário manter o terreno limpo e, se não mantém, que a prefeitura mute também, né? Tem que aumentar a fiscalização. A Cíntia mesmo disse que já entrou em contato com a prefeitura, já entrou em contato com o proprietário. Ninguém toma providências. Vamos ver se agora, né? O pessoal toma providências e resolve esses problemas dos moradores aí do Santa Luzia, do Residencial 3, né? Residencial Santa Luzia 3. Complicada a situação. A Renata Almeida, ela diz, olha, tem casa, inclusive, na Rua Mato Grosso, que estão fazendo mais casas e não tem luz. Não é só nesse quarteirão. Precisa ser verificada essa questão da iluminação pública também, desses condomínios, né? Vão construindo condomínios e aí, de quem que é a responsabilidade para levar a iluminação? É da prefeitura? É do proprietário de quem está construindo esses residenciais? Precisa ser verificado isso também, né? Porque aí vai lá, fazem casas, mas não tem iluminação. Os moradores ficam às escuras. Difícil, né, gente? Sete horas e onze minutos agora. Sete e onze. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora sobre saúde, gente. Porque algumas unidades de saúde aqui de Três Lagoas passaram a ter atendimentos estendidos, tá? Para reforçar a vacinação aqui na cidade. A ação, ela faz parte do programa MS Vacina Mais, que propõe incentivo financeiro aos municípios para aumentar a cobertura vacinal. Vamos acompanhar a reportagem. Mês de agosto já começa com 4 unidades de saúde da família, com horário de atendimento até as 18h30, para intensificar a vacinação na cidade. A ação faz parte do projeto MS Vacina Mais, do governo estadual. E as unidades são Vila Alegre, Santa Luzia, Nova Tras Lagoas e Chácara Eldorado. A Cauane é estudante e tirou um tempinho no horário da manhã para ir até a unidade de saúde do Nova Tras Lagoas. A intenção é ficar em dia com as vacinas. Você está esperando a vacina do que, Cauane? Da Minigit. Você sabe qual é a importância da vacina da Minigit? Ela é importante para prevenir as doenças da saúde. E está aqui esperando, né? Uhum. Você indica para os seus coleguinhas virem aqui para estar vacinando? Sim. E a carteira de vacinação está em dia? Está. Já na unidade de saúde da família Vila Alegre, a dona de casa Maria Aparecida também atualizou as vacinas. Mas conta que levou um susto quando o filho foi diagnosticado com Covid-19. E afirma que o bom mesmo é se prevenir. Em dia, hoje eu já zerei. É, deixou tudo em dia, né? É claro. Já vai chegando a idade, tem que se cuidar, né? Qual que é a vacina que a Sara tomou aqui agora? É a da gripe e a... E a do Covid. E a do Covid. Mais uma. A última, né? Isso, é bivalente. É bivalente, que eu nem sabia. E vale a pena deixar em dia, né? Claro. E eu sei, meu filho pegou Covid. Graças a Deus foi a leve, né? E eu também peguei Covid, mas leve, porque eu tomei as vacinas. Nesta unidade de saúde aqui no bairro da Vila Alegre, também vai ter o horário estendido para a vacina. Segundo a coordenadora, o horário em que as pessoas mais procuram é após as 5 horas da tarde. A coordenadora de vacinação da unidade da Vila Alegre contou que nas duas últimas semanas houve um aumento na procura das vacinas contra a gripe e hepatite. Intensificado bem a procura. Já tem um... Mas tinha... Havia dado uma diminuída e aí tem mais ou menos umas duas semanas que intensificou mais. E a gente tem percebido que são a maioria idosos que tem vindo até o posto para tomar a vacina da gripe. Quais são as vacinas mais procuradas agora, nesses últimos dias? A gripe, né? Que deu uma intensificada. A atualização de tétano, hepatite, que é mais direcionada para o público adulto. Então, esses têm sido mais procurados que ultimamente. O índice de vacinação em Translagoas contra a gripe está abaixo do esperado desde o início da campanha de imunização, que começou em abril deste ano. A meta é imunizar 90% do público-alvo. Mas até o momento, apenas 66% desse percentual foi atingido. São quase 42 mil pessoas imunizadas, mas ainda faltam alcançar 15 mil. Outra estratégia que será adotada é a busca ativa nas escolas da rede pública e privada de Translagoas, com o objetivo de atualizar a carteirinha e aumentar o índice de proteção de crianças de 0 a 5 anos das doenças. Atualmente, 84% desse público-alvo recebeu as doses. E a meta é chegar a 95%, como explica a coordenadora. Sim, exatamente. Além dessas unidades que estarão abertas, atendendo o horário estendido, nós também estaremos indo nas escolas, tanto do sistema público como privado de ensino, aqui de Três Lagoas. Então, ficar atento ao cronograma. A escola vai estar enviando o comunicado aos pais, para que eles possam estar liberando a vacinação das crianças. Então, nós temos um cronograma extenso até o mês de setembro. Então, fiquem atentos às unidades escolares também, que lá terá novidades. Voltando a falar das unidades de saúde, tem um prazo, vai ficar estendido até quanto tempo? O programa Vacina Mais, nós aderimos, então a intensificação das ações serão nos meses de agosto e mês de setembro. A partir de outubro, retorna então essas quatro unidades do horário normal de atendimento, permanecendo no horário estendido apenas as outras 11 que já estão no horário estendido a partir de hoje. Agora são 7 horas e 17 minutos, 7 e 17, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o João Abrantes, ele é da Três Lagoas Solar, e hoje nós vamos falar sobre investimentos em placa solar, em energia solar, que é o que mais tem de moderno de novo, gente, e que tem contribuído muito para a redução do valor que você paga da conta de energia elétrica. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite, né, e estamos prontos para discutir sobre energia solar, sobre os benefícios que a energia solar traz, né, são inúmeros, inúmeros benefícios, tanto para quem instala quanto para o meio ambiente, né. Eu já começo perguntando quais são esses benefícios, João? O primeiro e maior benefício que mais é visto é a redução na conta de luz, né, para quem paga ali mil, dois mil reais, você consegue baixar sua conta para duzentos, duzentos e cinquenta reais, né, e um consumidor residencial, por exemplo, que paga em torno de quatrocentos, quinhentos reais, consegue baixar essa conta para sessenta, setenta reais, né, então é uma redução muito grande que se tem na conta de luz, né. Fora que é uma fonte de energia limpa, renovável, sustentável, ela não polui, não faz barulho, não prejudica o meio ambiente, então é um investimento muito consciente, muito sóbrio, né. E o valor do investimento para você ter as placas solares, para você ter a energia solar, é barato, é caro, compensa? Baratinho não é, né, mas se a gente coloca na ponta do lápis, é um investimento que em torno, ele gira em torno de umas trinta vezes a tua conta de luz, né, para você instalar e passar a pagar tarifa mínima. Então assim, pode até ser um valor relativamente alto, só que ele volta muito rápido, se você for pensar, trinta meses pagando conta de luz, não dá três anos, né, Então assim, o que você pagaria de conta de luz em três anos, você paga no seu sistema solar. É um... isso a gente tem a possibilidade de financiar, de parcelar no cartão, né. Então é um investimento que é acessível, desde o pequeno, né, de uma casa que consome um pouquinho de energia, até uma indústria, um comércio que gasta muita energia. Então na verdade assim, a pessoa vai pagar um valor, é um investimento inicial ali, né, ela precisa ter um dinheiro, um aporte, mas depois isso compensa muito, quando houver a redução na conta de energia dela, né, principalmente quem gasta muito. Isso, e assim, não necessariamente você precisa ter um dinheiro para fazer o aporte, a gente tem soluções de crédito muito boas, né, a gente consegue o... A partir do momento que a gente fecha o negócio, em... de 30 a 40 dias o sistema está instalado, 50 dias no máximo, ele já está rodando, está funcionando. Então a gente consegue fazer um financiamento para você ter essas placas com uma carência de até seis meses, né. Então você já vai estar pagando tarifa mínima, já vai se livrar daquela conta de luz que você tem todo mês, né, para começar a pagar dali seis meses, vão por quatro meses depois que o seu sistema já está funcionando. Então isso proporciona, além da economia ali, um alívio, né, para a pessoa, para ela ter um tempo ali sem praticamente pagar a conta, pagando só a tarifa mínima, que é baixinha, né, para poder fazer o investimento. Maravilha, isso é muito bom. E tem aumentado, como que tem sido a procura aqui em Três Lagoas, no caso de vocês? As pessoas realmente têm investido em placa solar? Tem sim, a procura tem sido muito boa, né, tem sido grande. Do começo do ano para cá, aumentou bastante, né. Então pelo menos ali uns 10, 15 sistemas, todos os meses a gente está instalando. Olha, isso significa que as pessoas realmente querem reduzir a sua conta, porque a gente sabe como que é caro a conta de energia elétrica, né. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu nem fico em casa, eu pago aí 200 reais, 300 reais de energia praticamente sem usar. E aí se você investe na energia solar, em placas solares, depois você vai ver como que vai reduzir a sua conta de energia e compensa, né. Porque aquele valor alto que você fica pagando aí para a concessionária de energia elétrica, você vai pagando no investimento das placas solares e depois é só pagar a taxa mínima, né. Isso, e assim, não é que você vai pagar a conta de luz e a energia solar, né. Você continua pagando a tarifa mínima da conta de luz, mas o financiamento da energia solar que muitas vezes acaba sendo inferior ao custo da conta de luz, né. Nós estamos num momento muito bom no quesito preço do material, do sistema, né. A produção na China aumentou bastante, né. Praticamente todos os equipamentos são produzidos lá e importados para o Brasil, né. E assim, se você faz um financiamento de 5 anos para pagar essas placas, você já vai estar pagando menos do que você paga hoje na conta de luz, né. E esse financiamento acaba. O material tem uma vida útil superior a 25 anos, né. As placas têm garantia de 25 anos. Então é um investimento que você praticamente, se fizer bem feito, se fizer com uma empresa idônea, com equipamento bom, você vai fazer uma vez em 20 anos ali, 25 anos, pelo menos. Olha, que maravilha, né. E aumentou assim, muitas pessoas têm procurado. Geralmente, quem mais tem colocado? São residências, setor industrial, comércio? Quais são os segmentos que mais têm investido? O mais comum é o comercial, né. O pessoal que tem loja, né. Mas corresponde ali a uns 70% da procura, né. Os outros 30% é residencial. Entre residencial, a gente entende rural também, né. Vocês colocam também na zona rural, nas fazendas? Sim, sim. A gente adora, inclusive. Geralmente tem um cafezinho bom, tem um... Olha, você que tem sítio, né. Você que é produtor rural, tem propriedade rural, entre em contato com o pessoal também da Três Lagoas Solar, porque é muito bacana. Muita gente, às vezes, tem posto ali, bomba, né. Sistema de irrigação. A gente sabe que isso consome muita energia elétrica, né. E através das placas solares, fica muito mais em conta, né. Isso. A gente... A redução é muito bacana, né, na conta de luz. E o fato de você não estar usando uma energia que vem do... Vem do uma termoelétrica, vem do um... Uma fonte não renovável, também traz um impacto muito positivo, né. Agora a gente está no momento de conscientização do planeta, da finitude de recursos que a gente tem. Então, a gente usar a energia de uma forma consciente é muito importante. Você falou aí até que está produzindo bastante nessas placas na China. Isso barateou o custo? Hoje é mais barato do que, vamos colocar aí, 4, 5 anos atrás? Com certeza, né. Se a gente pegar ali, 2 anos atrás, o retorno desse investimento era em torno de 40, 45 meses, né. Hoje ele está em torno de 30 meses, né. Que é uma redução muito grande devido ao aumento da produção, né. Da redução de custos. A gente tem incentivos também para... Para o estado do Mato Grosso do Sul aqui. A gente já tem ajudado bastante também, né. Como isenção de ICMS no material. Então, assim, é um... É um momento muito bom para fazer esse investimento, né. Exato. E a energia solar, ela pode não ser necessariamente vista como o fim, né. Ela vai te dar um fôlego, vai te dar um alívio no seu fluxo de caixa, no seu bolso, né. Para que você possa investir em outra coisa futuramente, né. Fez energia solar, terminou a energia solar. Pô, pagava R$ 800,00 de conta de luz, né. Esses R$ 800,00, vamos pôr, que tem a tarifa mínima e vai sobrar R$ 720,00, né. É possível investir em um outro sonho, uma outra ambição com esse dinheiro. Exatamente. E as pessoas depois podem até vender a energia excedente, né. O que sobra, João. Explica para a gente como é que funciona. Vender em si é vetado a eletro, mas a gente pode produzir a energia e, vamos dizer assim, doar ou combinar com alguém, né, para enviar. Você pode fornecer para outra pessoa, né. Isso. Ah, você já tem ali na sua casa, no seu estabelecimento, está sobrando. Você pode ajudar outra pessoa, ceder para outra pessoa. Sim, sim. E pode ser combinado ali um acerto, né. Ah, entre as pessoas ali, né. Então, por exemplo, ah, eu moro num apartamento e eu gasto R$ 500,00. Mas tem meu pai, meu pai mora numa casa terra e ali ele tem um telhado que tem uma capacidade legal para produzir energia e tal. Ele pode produzir energia lá. O crédito excedente, ele manda. O resultado disso é que as duas vão pagar a tarifa mínima, né. E é muito bom. Gente, se você se interessou, quer saber um pouco mais a respeito da energia solar, dessas placas, como que funciona, se você pode colocar na sua residência, no seu estabelecimento comercial, entre em contato com a equipe, com o pessoal da Três Lagoas Solar. Qual que é o endereço de vocês para contato, João? Ó, o nosso endereço físico é na rua Luiz Corrêa da Silveira, 934, ali no Jardim Alvorada, né, fica perto do Banco do Brasil do Alvorada. Mas é mais fácil conseguir os nossos dados pelo site, www.trêslagoasolar.com.br. Olha, maravilha, gente. Se você se interessou, quer pagar menos na sua conta de energia, entre em contato com o pessoal, eles tiram todas as dúvidas, né, João? Lá tem uma equipe preparada para explicar certinho como que funciona, né? Temos os nossos atendentes, temos um setor de atendimento exclusivo para quem já é cliente nosso, né, que é o SAC, né? E é só entrar em contato com a gente, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, manda um oi, liga para a gente, né, que a gente explica certinho, a gente vai até a sua casa, te explica como funciona, tira suas dúvidas para que você possa economizar também. Exato. Qual que é o telefone de vocês para contato, João? 67-998-95-5576. 576, vamos repetir? 9? 9895-5576. Maravilha, João. Eu quero agradecer pela sua presença, bom trabalho para vocês e boa sorte que vocês possam expandir cada vez mais, que as pessoas paguem cada vez menos conta de energia, viu? Amém, muito obrigado, viu? Tá joia. Tá, e a gente conversou com o João, né, o João Abrantes, ele que é da Três Lagoas Solar, falando um pouquinho sobre os investimentos em placa solar, sobre a energia solar. Se interessou, quer saber um pouco mais, né, como funciona, pode entrar em contato através do 67-998-95-5576. Ou entra em contato aqui com a nossa equipe que a gente repassa o telefone, tá bom? 7h29, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 67 9 9895 5576. Sete horas e trinta e um minutos agora. Sete e trinta e um. Vamos ao vivo agora com Albert Silva. É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Oi Albert, mais uma vez bom dia para você. Como que nós estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, hoje temos vagas, viu? Para você que está fora do mercado de trabalho, são 98 oportunidades para você que de repente quer conquistar o tão sonhado emprego que a Casa do Trabalhador traz para você hoje. Como ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza. Tem vagas também para auxiliar na linha de produção, caseiro, vagas para empacotador à mão, motorista de ônibus rodoviário, são seis vagas. Oficial de serviços na manutenção de edificações, são 15 vagas. Vagas também para operador ou operadora de caixa, são nove oportunidades. Pedreiro são 23, repositor em supermercados, são dez oportunidades. Repositor em mercadorias e tratorista agrícola. Você gostou? É só você entrar em contato com o pessoal da Casa do Trabalhador, que é na rua Muretomé, número 86, no centro. Tem o telefone para você também tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Funciona de segunda a sexta, das sete até às cinco horas da tarde, não fecha por hora de almoço. Então dá uma passadinha lá, porque hoje são 98 vagas para você que está fora do mercado de trabalho. Ana. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. Sete e trinta e três agora, sete horas e trinta e três minutos. Gente, na sessão desta terça-feira, um grupo de professores compareceu à sessão da Câmara Municipal de Três Lagoas para pedir o apoio dos parlamentares para que os aprovados em concursos públicos sejam convocados pela Prefeitura de Três Lagoas. Com cartazes, o grupo de professores participou da sessão. Eles pedem que a administração municipal dê posse para os aprovados nos concursos públicos de 2014 e 2021. Na verdade, nós temos uma situação que é os artigos 100, uma lei que autoriza dentro da educação que pode ser chamada para contratação. E a nossa objetividade, tanto para os dois concursos de 2014 e 2021, é que nós possamos efetivar. Nós não queremos trabalhar contratados, nós queremos ser efetivados. Hoje vocês são contratados, então? A maioria são contratados, alguns que estão aqui trabalham só contratados, outros tem um período de concurso, outros já entrou pelo artigo 100 e aguardando para ser efetivado. Segundo a professora Jusceléia Queiroz de Oliveira, os dois concursos são alvos de ações na Justiça. Concurso, tem pessoas também que entram com mandato de segurança e tal, tem bastante coisa judicializada, né? Mas cada situação é situação, um mandato de segurança, cada situação é situação. No entanto, se você observar, teve uma mudança na lista de 2021 por conta de ter aceitado, deferido o mandato de segurança de alguns pretendentes que entraram com 60 dias, né? Que é por direito, que o mandato de segurança conseguiram entrar e efetivar. Mudou toda a lista de 2021 por conta desses que conseguiram, né? Pelo fato dos dois concursos estarem judicializados, o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Wembeck Jr., o Tonhão, diz que foge da alçada do Legislativo. Essa questão dos professores que estavam na Câmara aqui se manifestando de forma legítima, é um direito deles, é uma questão que está judicializada, então não está dentro da competência da Câmara Municipal dos Vereadores. Segundo a presidente do Sinted, Maria Diogo, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação não faz parte desse imbróglio jurídico em relação à posse dos aprovados. Nós temos esse imbróglio do concurso de 2014, que é o concurso da educação infantil, que na verdade o Sinted não faz parte desse imbróglio. São professores particulares que ingressaram com uma ação contra a Prefeitura, ganharam, já ganharam aqui em primeira instância, ganharam em segunda instância no TJ e tinha uma determinação agora em segunda instância para que a Prefeitura desse posse. Mas acho que a semana passada a Prefeitura entrou com mais uma medida judicial no sentido de tentar reformar essa sentença lá do TJ, que manda dar posse, acho que em torno de 70 pessoas. Então acho que nós temos que aguardar e com isso a gente já tem professores da educação infantil do último concurso que também já ingressaram com a ação da Justiça. Ou seja, a gente entende que há um grupo de 2014 que impetrou a ação, mas a gente entende também que esses que passaram em 2021 também querem tomar posse e é direito de todos. Então quem vai definir daqui para frente tanto o imbróglio de 2014 quanto os aprovados de 2021 é a Justiça. 7h36 agora, 7h36 minutos. Agora nós vamos para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. O Matheus chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui em Campo Grande foram apreendidos 521 quilos de maconha em uma residência. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, o Hoffman Davila, o trabalho de investigação policial durou 5 dias e os entorpecentes apreendidos iam servir para abastecer toda a capital. Segundo ele, a investigação começou a partir de uma denúncia anônima de que haviam drogas naquela residência. O traficante, que tem 32 anos, era responsável pela vigilância da casa e ele foi abordado pelos agentes quando estava saindo a pé para entregar dois tabletes da droga. Ele foi preso em flagrante. Ao ser preso, ele confessou que na casa e em uma caminhonete os policiais iam encontrar mais entorpecentes. No total, a carga está avaliada em 350 mil reais. O traficante não tem passagens pela polícia e segundo o delegado Hoffman, o homem tinha a função de ficar nesse depósito de drogas e promover a venda. Também foram apreendidas uma balança de precisão e uma ciladura a vácuo. Está certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. 7h38 agora, 7h38. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Oi, Albert. É com você. Oi, Ana. Mais uma ocorrência também registrada no setor policial nas últimas 48 horas aqui na nossa região, porque dois homens foram indiciados por praticar tortura contra uma mulher de 35 anos. Essa mulher é usuária de drogas, com passagens por furto também. Só que esse caso ocorreu no município de Brasilândia, Oana. E de acordo com a Polícia Civil, a mulher teria furtado alguns bens dos suspeitos e contou à polícia que eles também são criminosos. Então, ela acabou furtando alguns bens desses suspeitos e acabou contando para a polícia. Eles também são criminosos, só para a gente ter uma ideia. Eles também são criminosos. Os dois têm diversas passagens criminais, como furtos, roubos, tráfico de drogas. Por isso, a dupla foi atrás da mulher e promoveu, infelizmente, momentos de tortura no intuito de reaver o bem que ela tinha furtado. Segundo a polícia, o que ela teria furtado, Oana, seria uma bicicleta. É isso mesmo, seria uma bicicleta. As agressões da mulher resultaram em diversos hematomas por todo o corpo. Ela foi encaminhada pela Polícia Civil para atendimento hospitalar, devido à gravidade das lesões. E os dois suspeitos foram ouvidos e alegaram que deram apenas um tapa, Ana. Olha só, os covardes disseram que deram só um tapa na vítima, mas acabaram indiciados pelo crime e, caso condenados, podem pegar uma pena de dois a oito anos de prisão. Os suspeitos possuem um, tem 28, o outro tem 35 anos de idade. Os dois covardes, portanto, ficaram também à disposição da justiça e disseram que só deram um tapa nessa mulher. Ocorrência registrada no plantão policial de Brasilândia, Ana. Lamentável, hein, Albert? Inclusive, a polícia está realizando operação, né? Tem operação ainda da Delegacia de Atendimento à Mulher em andamento nesta manhã. Já já vamos ver se a gente consegue trazer mais informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Lamentável essas ocorrências aí de violência contra a mulher, né, gente? Sete e quarenta agora, sete horas e quarenta minutos. A gente segue ainda falando a respeito da sessão de ontem na Câmara Municipal, gente, porque a sessão de ontem ela foi marcada também pela manifestação de protetores de animais aqui de Três Lagoas que compareceram na sessão para defender a derrubada do veto ao projeto de autoria da vereadora Charlene. O projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais no ato de sua venda pelos estabelecimentos comerciais ou residenciais no âmbito do município de Três Lagoas foi aprovado por unanimidade pela Câmara em junho deste ano. No entanto, o prefeito vetou o projeto, o qual retornou para o Legislativo para manutenção ou derrubada do veto. A previsão era de que o veto entrasse em votação na sessão desta terça-feira. No retorno dos trabalhos dos vereadores após recesso de julho, mas o projeto não entrou em pauta. Então, esse projeto, quando eu apresentei aqui ele foi aprovado por unanimidade. Quando chegou na prefeitura, eles viram que, olha precisa de um decreto, mas não dá tempo porque tem prazo você precisa conseguir isso lá. E eu fui até Campo Grande. Quando eu cheguei lá, eu fiquei feliz porque existe uma lei e nós estamos amparados por uma lei estadual desde 2005. Então, o projeto é legal, o veto que é ilegal. Então, ele era pra ter vindo hoje, né, pra ser votado, mas ele passou pra tramitação, né, e ele volta na próxima sessão pra votação. Eu quero encher essa casa de protetores pra gente reivindicar os nossos direitos. Ninguém foi atrás até hoje porque é uma lei de 18 anos atrás porque ninguém se interessou. Mas hoje tem eu que me interesso pela saúde dos animais e a saúde humana também. Então, a gente tem que pensar em saúde única. E o projeto é legal. Segundo a vereadora Charlene, é considerado cruel a prática de reprodução sem nenhum controle sanitário ou que coloque o animal onde ele deixe de poder exercer as funções naturais. O certificado, de acordo com a parlamentar, garante ao consumidor que ele não esteja comprando o resultado de crueldade animal e também garante que ele não perca o animal para uma doença pré-existente por falta de responsabilidade do criador. O projeto não proíbe, a gente não pode proibir. A única coisa que o projeto coloca é que a pessoa que está colocando esses animais pra venda, ele precisa ter um certificado de origem. Vamos supor, se ele levou pro pet shop os filhotinhos pra ser vendido, cadê o certificado da mãe, como ela tá de saúde? É um certificado de saúde, de origem, de onde vieram esses animais. Porque muitos animais estão sendo vendidos com leishmaniose. É somente isso. É pra fiscalizar a saúde deles. É somente isso. Você acha que vão derrubar o veto na próxima semana? Eu acredito que sim. Eu peço pra população vier com força aqui. Vamos derrubar esse veto. Os animais merecem e a população merece também. 7h44, 7h44min e nós estamos aqui sofrendo, viu, gente? Vou te falar um negócio. Nossa, seleção brasileira feminina é teste pra cardíaco, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus, hein? Zero a zero. E se o Brasil não vencer, tá fora, né? Tá fácil não, né? Mas seleção, falta muito pro futebol feminino ainda, né? Tem que melhorar muito ainda. Mais incentivo, né? É, mais incentivo, né? Tem que se investir mais, enfim. Mas a gente tá passando nervoso aqui, viu? 7h44min agora. 7h44min, se perder, volta pra casa, viu, gente? Empatando aí o zero a zero. É, tá zero a zero e não sai. O gol não sai nunca, né? As vezes a gente fica meio perdida, né? Dá vontade de entrar em campo, não dá? Dá, dá vontade. A gente vê umas jogadas, uns lances aqui que dá vontade de entrar lá em campo e... Ah, não é fácil, não. A gente fala assim, né? Só quem tá lá em campo que deve saber o que tá acontecendo, né? 7h45min agora. Olha só, gente. A Orquestra de Violeiros de Três Lagoas vai completar 30 anos neste ano. É! E hoje tem evento, tá? A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convida a população para mais uma apresentação cultural na Feira Turística Central de Três Lagoas. Hoje, quarta-feira, tá? O objetivo é difundir a música caipira, sumato-grossense. A feira, então, vai receber a Orquestra de Violeiros de Três Lagoas a partir das 19h para um show de celebração dos 30 anos da tradicional e talentosa banda, né? Da Orquestra de Violeiros, Grupo Orquestra de Violeiros aqui de Três Lagoas. E antes da orquestra haverá um show ainda com o cantor Dan Pierre no palco da Feira Central. Então, a Orquestra de Violeiros completando 30 anos e hoje tem a apresentação na Feira Central a partir das 19h, né? Parabéns aí aos integrantes da orquestra, a professora Cidinha, né? Que está à frente da orquestra há quantos anos e realmente é um orgulho a Orquestra de Violeiros aqui de Três Lagoas. Hoje, às 19h na Feira Central, haverá a apresentação. 7h46 agora, 7h46 minutos e a área da família, gente, lidera o atendimento na Defensoria Pública de Três Lagoas, que tem registrado um aumento considerável no número de pessoas atendidas. Desde janeiro deste ano, a Defensoria Pública de Três Lagoas funciona do meio-dia até as 19h. Atualmente, são nove defensorias, quatro cíveis, quatro criminais e a Defensoria da Mulher, que foi a última criada. Mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, podem recorrer à Defensoria, que atende exclusivamente a elas. E por uma questão de maior afinidade e ética, para não evitar conflito, tem o defensor que atende o réu e o defensor que atende a vítima. Para casos que ela seja encaminhada ao psicólogo, ao atendimento na rede, esse atendimento que é realizado também por uma mulher, a doutora Rita. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, Bruno Henrique Gutierrez, a Defensoria que tem a maior procura é que atende na área da família. É divórcio, a procura é grande e a maior é a pensão alimentícia. Com certeza, esse é o que tem maior demanda de toda a Defensoria. O defensor explica a gama de atendimentos nas Defensorias Públicas, que é bem ampla. Olha, a Defensoria Pública atende todas as demandas cíveis, consumidor, fazenda pública, esses casos de família, divórcio, alimentos, curatela, casos de envolvendo criminais, que a pessoa é submetida a processo criminal. A Defensoria, por exclusão, só não faz atendimento trabalhista, que tem a Justiça do Trabalho, e previdenciário, que também é da Justiça Federal. E ações contra a União. De resto, por exclusão, é de atribuição da Justiça Estadual e por consequência da Defensoria Estadual. Então, assim, é uma grande quantidade de atendimento, é bem geral, bem amplo. A Defensoria Pública é uma instituição do Estado, cujas atribuições vão ao encontro e à promoção e defesa dos direitos da sociedade. E qualquer pessoa que não tenha condições financeiras para arcar com as despesas, com advogados e custos judiciais, podem procurar pelo serviço. Sim, sim. A Defensoria tem uma certa confusão de imaginar que a gente atua como se fosse o SUS. E não é assim, nós temos uma diferença. A advocacia privada pela lei é exercida pelo OAB e a Defensoria atende só aos hipossuficientes. Que nós temos uma regulamentação em regra, claro que há outros critérios, 3,5 salários mínimos. A renda familiar, a gente pode atender. A gente pode também analisar se tem empréstimo consignado, se tem pagamento de pensão alimentícia. Há algumas possibilidades de exclusão desse valor, de acordo com a situação da pessoa que a gente faz análise caso a caso. Mas em regra é isso, 3,5 salários mínimos. O volume de pessoas que buscam pelo serviço da Defensoria Pública em Três Lagoas é grande, mas conforme o defensor, na medida do possível, as defensorias têm conseguido atender dentro de um prazo em que as pessoas não aguardem tanto. Olha, a gente separa por urgência, né? Quando tem prazo ou é urgência, um caso de saúde, uma prisão, a pessoa é atendida imediatamente. Então, assim, depende a matéria e a urgência do caso. Mas a maioria das defensorias são atendidas no mesmo dia ou na mesma semana. Eu acho que o caso que mais tem procura e tem, assim, pode ser uma demora maior, que chega a dias, seria na família. Que é o caso mais procurado pela grande quantidade de pessoas. Mas se for urgente, com certeza é atendido na hora. Desde dezembro de 2019, a Defensoria Pública de Três Lagoas passou a atender em um prédio mais amplo e que oferece mais conforto para quem busca o atendimento e para quem trabalha no órgão. E diante da demanda pelos serviços, o coordenador diz que se faz necessário mais uma vara. A gente já pensa nessa possibilidade de aumentar, sim, o número de defensores, principalmente a família. É uma demanda que a gente tem junto à nossa instituição para que tenha, pelo menos, mais um defensor da família. Mas há outras áreas que a gente também pensa em aumentar. A cidade vai crescendo bastante e vai aumentando a quantidade de demanda. E a gente precisa, realmente, de outros profissionais, sim. Agora são sete horas e cinquenta e um minuto. Sete e cinquenta e um. Já que nós estamos falando de esporte, né? A gente está sofrendo aqui com a seleção feminina em campo, né? É, falta pouco. Pouquinhos minutos para encerrar o jogo aí. Se o Brasil perder, está fora, né, gente? Três jogos, o Brasil voltando para casa, né? Eita, a seleção ainda tem que aprender muito, viu, Totó? Tá fraca. Houve um avanço, mas tem que melhorar muito ainda, né? Mas a gente está aqui na torcida até os minutos finais. Falando de esporte, gente, vamos falando agora sobre o esporte Paralímpico, tá? Que entre os dias 28 e 29 de julho, para atletas de Três Lagos estiveram competindo na Paralimpíadas Loterias Caixa em Campo Grande, onde obtiveram medalhas, tá? A reportagem é do Israel Espíndola. André Luiz Barroso Filho, nós já conhecemos por várias conquistas na Bocha Paralímpica. O paratleta de Três Lagoas faz parte da seleção brasileira. Mas, desta vez, o André volta a ser destaque nos noticiários pela conquista de duas medalhas de ouro no atletismo. O paratleta competiu no último final de semana do mês de julho em Campo Grande, no meeting paralímpico Loterias Caixa. Na Petra, uma nova modalidade para portadores de paralisia cerebral, correndo as provas de 200 metros e 100 metros, com um tempo de 31 segundos, foi medalhista de ouro. Outros três lagoenses que se saíram bem durante as competições na capital foram o Emanuel Tiago Santos, Alves conquistou medalha de ouro no arremesso de peso, e das pistas do atletismo para a piscina. Isso porque a paratleta de natação, Maria Clara de Souza Duarte, na classe S7, conquistou três medalhas de ouro. A jovem de Três Lagoas se consagrou campeã nas provas de 150 livres e 100 metros costas. Agora são sete e cinquenta e três, sete horas e cinquenta e três minutos, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! 7 horas e 55 minutos, 7h55 e o Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina. A seleção brasileira não conseguiu vencer a Jamaica nessa manhã. O jogo encerrou agora 0x0 e o Brasil dá adeus à Copa do Mundo de 2023, a Copa do Mundo Feminina. Não foi dessa vez, hein, Antônio Luiz? É triste, viu? É triste porque a gente viu a garra das meninas, viu a garra dessa seleção, né? É. E outra, está levando o nome do Brasil, a gente tem aquela coisa da paixão pela pátria e tudo mais, mas infelizmente ainda tem chão ainda, viu? Ah, tem que melhorar muito ainda, né? Tem que melhorar muito, mas não é fácil não, viu? E a Jamaica contra a França, tudo bem, né? O jogo passado, a França já tem, né? É verdade. Era a preferida para ganhar, inclusive, a Copa. Agora contra a Jamaica, eu achei que ia dar mais. Eu achei que a gente passava, não ia ser difícil, mas passava. A seleção fica muito perdida, né? É, e o técnico da seleção da Jamaica escolheu o antejogo, né? Aquela coisa da retranca e tudo mais. Agora no finalzinho eu falei, vai, quase que saiu um gol, gente. Ah, mas não deu, né? Mas é isso aí, boa sorte para a seleção feminina. A gente, quanto brasileiros, né, patriotas, a gente tem que continuar torcendo sempre. Quem sabe, na próxima. 7h56 agora, 7h56, eu quero agradecer, inclusive, aqui a audiência da professora Gedalva Tenório, né? Agora, em a pouco, nós exibimos aí uma reportagem falando sobre a defensoria pública. E a professora Gedalva, ela diz, olha, eu tiro o chapéu para essa instituição, a defensoria pública, né? O nosso povo carente merece ter os seus direitos preservados e reestabelecidos. Verdade, viu, professora? E a demanda é muito grande de atendimento na defensoria pública de Três Lagoas. O Albert está aí, o Toto? 7h57, 7h57, Albert Silva está ok? Vamos lá ao vivo, então, com o Albert Silva, porque nós falamos de uma operação que a Delegacia de Atendimento à Mulher realiza nesta manhã aqui em Três Lagoas. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, né, foi deflagrada nesta manhã de quarta-feira uma operação aqui em todo o estado do Mato Grosso do Sul pelas delegacias aí da mulher, né, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra autores de violência doméstica. Nós estamos aí no mês de agosto, que temos aí o agosto lilás, né, que é o mês de enfrentamento contra a violência aí doméstica. E foram expedidos, só para a gente ter uma ideia, 50 mandados de prisão. E há mandados aqui para Três Lagoas sobre esse assunto. Eu vou conversar agora com a delegada, né, a delegada Letícia Móvis, que é titular da Delegacia da Mulher aqui em Três Lagoas. Delegada, como é que está funcionando essa operação? Bom dia. Bom dia, nós deflagramos essa operação aqui em Três Lagoas, tínhamos dois mandados, né, porque a gente costuma cumprir rapidamente, né, então só ficaram esses dois, até o momento ainda não conseguimos dar cumprimento, mas efetuamos diversas visitas, fiscalizações de cumprimento de medidas protetivas, né, porque a gente sabe que muitas vezes o agressor retorna ao lar. E estaremos aí o dia todo aí em diligências para fazer essas visitas, essas verificações às nossas vítimas, estando sempre presente no cumprimento da Lei Maria da Penha. Delegada, estamos vivendo aí um mês, um mês de orientação, um mês de prevenção também, e as fiscalizações vão estar bem mais atentas, né, nesse mês, né? Sim, esse mês é marcado pela Lei Maria da Penha, né, a promulgação que foi em agosto de 2006, e terão outras ações ao longo do mês para marcar aí o agosto lilás. Tem muitas ocorrências aqui nos últimos dias aqui em Três Lagoas, delegado? A nossa média anual é de 1.300, 1.200 inquéritos todo ano. É um número elevado, mas nós reputamos que não é negativo, porque quer dizer que as vítimas nos procuram e não têm medo de denunciar, então a gente vê dessa maneira. Houve um aumento então, então as mulheres hoje, graças a Deus, estão procurando, e estão conversando mais agora sobre esse assunto? Sim, elas estão com mais coragem de denunciar, graças também ao trabalho de vocês da imprensa, estão sempre divulgando os direitos das mulheres. Quando a mulher se depara com uma situação dessa, quando é uma mulher, fica mais fácil para a mulher estar se desabafando, né, delegada? Sim, sim, a ideia da delegacia da mulher é exatamente essa, que ela possa ser atendida por outra mulher, se sentir à vontade para narrar muitas vezes coisas íntimas, coisas que ferem o íntimo dela e que ela não tem coragem de dizer. E os agressores, como é que está a situação desses agressores? Estão sendo punidos imediatamente? Sim, nós tivemos só no mês passado 16 prisões em flagrante. Esse tipo de prisão é importante porque na hora o homem já tem aquela repressão, ele já sente que houve uma reprimenda por parte da lei. Isso é constante, o nosso número de prisões em flagrante é bastante alto aqui na cidade, e mesmo aqueles que não são presos em flagrante têm a continuidade do procedimento e são condenados. Qual que é a orientação, delegada, nesses casos? Para que a mulher não espere que aquela agressão verbal se torne uma agressão física, né, não deixar a coisa evoluir. Então, vendo que aquele relacionamento começa a ficar abusivo, com excesso de ciúmes, com xingamentos, com atitudes de restrição de liberdade da mulher, como não deixar trabalhar, não deixar ter contato com os familiares, repensar aquele relacionamento e, no caso da primeira violência, mesmo que seja uma ameaça, que seja verbal, procurar, denunciar, se afastar, se for necessário, pedir a medida protetiva. Obrigado, delegada. Muito obrigada. Tá aí, Ana, acabei de conversar aqui com a delegada Letícia Móveis, a Delegacia da Mulher aqui em Trasagoas, portanto, estamos aí com uma operação em andamento, né, no final da tarde a gente deve ter um balanço total, né, mediante a todo o nosso estado, porque essa operação, ela está acontecendo não só aqui em Trasagoas, mas também em todo o estado. Ana Cristina. Certo, Albert, obrigada pela tua participação, obrigada, doutora Letícia Móveis, é isso, né, gente, operação em andamento, tem que realmente se acabar com essa violência doméstica, mulheres, denuncie, viu, denuncie, não permita que essa violência, como a doutora Letícia disse, avance, né, começa numa violência verbal, depois vai para uma agressão física, então é importante que as mulheres denunciem. São oito horas e um minuto, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada para você que esteve conosco até agora, para você que interagiu, a gente volta amanhã a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você e até amanhã. é o RCN Notícias.